Você já acompanha nossas análises e vídeos, mas a indecisão na hora de investir continua? Sabia que a gente tem algumas receitas de bolo para te ajudar nessa tomada de decisão? Meu nome é Antônio Sanches e nessa Escola de Investidores eu te conto tudo sobre as carteiras recomendadas de investimento. Você conhece pelo menos uma definição de carteira, essa aqui. Um lugar onde você guarda todo o dinheiro, cartões, documentos e uma seleção de itens que você precisa para o seu dia a dia. Uma carteira de investimentos tem uma função parecida, selecionar vários ativos que são úteis para você, mas com o intuito de ganhar dinheiro. Então, de uma forma bem resumida, uma carteira de ações é uma seleção de ações. Uma carteira de renda fixa é uma seleção de ativos de renda fixa. E uma carteira de fundos é a mesma coisa, só que para fundos de investimento. Então, uma carteira de alocação, adivinha o que ela vai ser? Sim, uma carteira que seleciona todos os tipos de ativos para você investir. Agora, pensa comigo. Na carteira que você carrega, estão todos os seus documentos? Você anda para cima e para baixo com certidão de nascimento, por exemplo? Eu acho que não, né? Você carrega esses itens que são importantes na quantidade necessária para o seu dia a dia. Em uma carteira recomendada, também são indicadas as quantidades, mais especificamente os percentuais da sua carteira que devem ser ocupados por cada um dos ativos recomendados. Na RICO 11, por exemplo, é a nossa carteira recomendada de ações. Nela, você tem as sugestões de ações para comprar e em quais percentuais. Eles vão sempre somar 100%, mas cuidado aqui. Isso não significa que todo o seu dinheiro deve estar investido nessas ações, mas sim que essa é uma alocação recomendada dentro do percentual de ações que faz sentido para o seu perfil de investidor. Se no nosso Onde Investir você viu que o ideal para o seu perfil de investidor é 20% em ações, então o valor que deve ser alocado em ações é justamente 20% do seu patrimônio. E dentro desse valor, que você deve seguir as recomendações de ações da RICO 11. Ou seja, você encaixa uma carteira dentro de outra. Além das carteiras, também temos as publicações que são chamadas de seleções. Elas incluem sugestões de investimento para você, mas sem necessariamente indicar esses percentuais. Outra informação importante é que aqui na RICO, a maior parte das carteiras recomendadas usa análise quantitativa. Na última escola de investidores, a Julia Aquino explicou o que é análise quantitativa e você pode conferir o link aqui em cima. Bom, eu espero que você tenha entendido o que é uma carteira de investimento e o que são as recomendações de alocação para o seu perfil. E essa escola de investidores fica por aqui. Só não esquece de deixar o seu like e o seu comentário antes de ir. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto